Nós temos muito poucas informações ainda mais oficiais e mais confiáveis para um comentário técnico mais resolutivo sobre as causas desse acidente. Tudo que foi aventado até agora eu entendo como em cima de hipóteses. No início eu estava se imaginando, e pode ser que isso volte à tona, que foi o efeito da escavação pela tuneleira, pelo Tatuzão, que encontrou uma tubulação de água e fruto e teria rompido. Isso parece que ao longo do dia foi uma hipótese descartada pelo secretário de transportes, que aventou então a possibilidade de um rompimento de uma tubulação coletora de esgotos, que deve conduzir esse material para alguma estação de tratamento, mais ajustante do rio Tietê, e esse rompimento então teria causado a inundação das obras do metrô. Sob a associação da obra do metrô com o hipotético rompimento da tubulação de esgotos, não há nada, não há nenhuma informação ainda mais precisa. Eu fiquei bastante satisfeito quando soube que ou a Secretaria de Transportes ou o próprio metrô convocou o IPT para participar da investigação das causas desse acidente. E eu lembro que o mesmo aconteceu com o acidente da linha 4, onde o IPT foi chamado para fazer a investigação das causas e apresentou um relatório considerado brilhante por todo o meio técnico nacional. Sim. A gente estava acompanhando as imagens até agora há pouco, aquela cratera enorme aberta. É claro que está chovendo ainda em São Paulo, até agora há pouco caiu uma pancada forte de chuva na cidade de São Paulo. Uma avaliação do senhor, acompanhando essas imagens, ainda o terreno pode ficar instável, quer dizer, essa cratera pode aumentar. Como é que o senhor vê o risco, a possibilidade, é claro, estamos falando aqui em possibilidade. É difícil fazer uma previsão de aumento ou estabilização da cratera se nós não temos ainda uma boa informação sobre as causas do fenômeno. O que eu posso dizer é o seguinte, a geologia daquela região e seus aspectos geotécnicos, comportamentos, são sobejamente conhecidos, especialmente até pelo pessoal do metrô, que para o estudo das linhas do metrô aprofundou técnico e cientificamente todo o estudo dessa diversidade geológica que ali existe. Então, eu acredito que, do ponto de vista de surpresas no campo da geologia e da geotecnia, nós não seremos surpreendidos, não haverá novidade. Eu acho que não foi por aí. Da mesma forma, as chuvas. Quer dizer, todos sabem, todo mundo sabe, que a essa época do ano as chuvas se intensificam. Isso são elementos que entram na concepção do projeto da obra, do planejamento da obra, são coisas esperadas, são novidades. Então, eu não... Como? Perdão. Não, acho que alguém falou com o senhor na comunicação, mas pode seguir, estamos te ouvindo. Seria um equívoco nós associarmos o acidente a um eventual aumento da pluviosidade. Esse aumento da pluviosidade é esperado todo ano a essa época e é incorporado, é um elemento de projeto e de plano de obra. Então, as chuvas nunca seriam as culpadas, elas não estão fazendo nenhuma surpresa. Elas estão aí como estiveram no ano passado, na década passada e no século passado. E milhares de anos passados. Isso deveria fazer parte do planejamento, né? Como uma obra desse porte. Claro, é um dado de planejamento. É um dado conhecido. Se tem a expectativa do aumento de pluviosidade, então não se pode dizer agora associar o acidente às chuvas como se as chuvas fossem um fato complicador, uma novidade no contexto dos fenômenos, da dinâmica dos fenômenos.